A morada do ser poeta é o mundo eletrônico hoje. E é preciso parar com essa ópera bufa que só dá importância aos poetas depois de mortos. Eu venho é de peita perto pra enfrentar qualquer auditório. O Ali, ele acreditava que simplesmente agindo de uma maneira não convencional você já estava praticando poesia. Chega de papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho! 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 Assim... Ele tendia a ver as coisas, o mundo, como um grande teatro, entendeu? Quando ele assumia um papel, ele vivia aquilo com toda intensidade, com toda verdade. O papel ajudava ele, num certo sentido, a trazer à tona uma relação muito intensa com a vida, não é? Ele era capaz de falar uma loucura para uma pessoa que tinha acabado de conhecer. De todos os meus amigos, é que tinha uma abordagem mais rápida e que eu achava poesia mesmo, pura. O Ali era excessivo, mas eu vou dizer, ainda assim, de todos os amigos que nós perdemos, aquele de quem eu tenho mais saudade é o Ali. Obrigado. 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 Obrigado.